Os jardins não são apenas espaços verdes, mas também extensões de nossa personalidade e estilo de vida. À medida que a consciência ambiental cresce, há uma busca por alternativas sustentáveis e criativas na jardinagem. Uma opção fascinante e ecologicamente correta é a utilização de garrafas de vidro como elementos de paisagismo. Neste vídeo, exploraremos como incorporar esses objetos do cotidiano em um jardim de maneira esteticamente agradável e ambientalmente amigável. 1. Escolha das garrafas Ao iniciar um projeto de paisagismo com garrafas de vidro, é crucial escolher recipientes que complementem a estética desejada. Garrafas coloridas, transparentes, ou uma combinação de ambas, oferecem diversas possibilidades. Procure garrafas com formatos interessantes para adicionar variedade visual ao seu jardim. 2. Criação de bordas e caminhos Garrafas de vidro podem ser enterradas no solo para formar bordas definidas ao redor de canteiros ou caminhos. Esse uso cria uma estrutura única, delimitando áreas e adicionando um toque artístico ao seu espaço verde. Além disso, as bordas de garrafas recicladas são uma alternativa sustentável e durável em comparação com materiais convencionais. 3. Paredes verticais e esculturas Experimente empilhar garrafas de vidro para criar paredes verticais, criando uma divisão visualmente intrigante no jardim. Isso não apenas adiciona altura ao espaço, mas também serve como suporte para trepadeiras e plantas verticais. Além disso, empilhar garrafas em diferentes padrões pode resultar em esculturas únicas e personalizadas. 4. Iluminação criativa Transforme garrafas de vidro em lanternas encantadoras para iluminar o jardim à noite. Insira luzes LED ou velas dentro das garrafas para criar uma atmosfera acolhedora e mágica. Posicione-as estrategicamente ao longo dos caminhos ou perto de áreas de estar ao ar livre para um efeito deslumbrante. 5. Vasos e contêineres Utilize garrafas como vasos criativos para plantas e flores. Corte as garrafas de maneira apropriada para a espécie de planta que deseja cultivar, garantindo a drenagem adequada. Isso não só adiciona um toque original ao seu jardim, mas também promove a reutilização de materiais. Corte as garrafas como vasos criativos para a espécie de planta que deseja cultivar, garantindo a espécie de planta que deseja cultivar, garantindo a espécie de planta que deseja cultivar. Corte as garrafas como vasos criativos para a espécie de planta que deseja cultivar, garantindo a espécie de planta que deseja cultivar. Tchau, tchau. 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 Tchau.